Música 16 pessoas morreram em deslizamentos de terra desde a noite de ontem em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. As chuvas também causaram inundações e queda de barreiras que bloquearam estradas no litoral de São Paulo. A rodovia Mogi Bertioga, que liga São Paulo ao litoral norte, foi interditada ontem à noite e liberada só no final da tarde de hoje. Na mesma região, a rodovia Rio Santos permaneceu fechada por 27 horas. Só foi liberada no meio da tarde de hoje. O prefeito da cidade decretou o estado de calamidade pública. Mais de 600 pessoas estão desabrigadas em São Sebastião. Em Cubatão, na Baixada Santista, um drama que se repete. O rio Pilões transbordou com as chuvas e inundou o bairro de mesmo nome. As famílias que haviam perdido tudo em outra cheia há menos de um mês agora ficaram sem as doações recebidas. Em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, a situação é ainda pior. As chuvas, que não param de cair desde ontem, alagaram a cidade. Os deslizamentos de terra engoliram casas no bairro Quitandinha. Pelo menos 16 pessoas morreram, entre elas, dois agentes da Defesa Civil que trabalhavam no resgate de moradores dessa área de risco. Segundo o prefeito da cidade, 5 mil famílias ainda vivem nessa situação, mas a remoção só deve ser concluída em três anos. Três pessoas estão desaparecidas, pelo menos 650 desabrigadas. O mau tempo também causou estragos em outras cidades da região serrana. Em Nova Friburgo, a enchente isolou 400 famílias da comunidade rural. O governo do estado do Rio de Janeiro liberou 3 milhões para ações emergenciais. O governo federal enviou agentes da Força Nacional de Defesa Civil à região serrana. A região serrana do Rio de Janeiro passou por uma tragédia ainda maior há pouco mais de dois anos. O Jornal da Cultura explica. O número de mortos não para de aumentar. Até as 8h30 da noite de hoje foram encontrados mais de 670 corpos. Ainda há bairros isolados, gente sem socorro, muita sujeira e escombros por toda a parte. A manchete do Jornal da Cultura no dia 17 de janeiro de 2011 mostrava a dimensão da tragédia, mas os números seriam ainda piores. As fortes chuvas nos municípios serranos do Rio de Janeiro provocaram enchentes e deslizamentos de terra. Milhares de casas construídas em áreas de risco desapareceram. Foram 918 mortos, 215 desaparecidos e mais de 30 mil pessoas desabrigadas. Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis foram as cidades mais atingidas. Depois do atendimento emergencial à população, pouca coisa foi feita para livrar a região de novas tragédias. O governo do estado informa que são mais de 2 bilhões de reais em investimentos próprios e do governo federal em obras executadas e em andamento. Dois anos depois, quase nada foi concluído. Grande parte das famílias não recebeu indenização nem uma nova casa para morar. Por isso, as pessoas estão voltando a viver nas áreas de risco. E dois prefeitos foram afastados por desvio de recursos federais destinados ao atendimento de vítimas e recuperação das cidades. Demerval Barbosa Moreira Neto, de Nova Friburgo, e Jorge Mário Sedlacek, de Teresópolis. O governador Sérgio Cabral, o que ele poderia fazer numa situação dessa, que tem um prefeito do estado dele, vários prefeitos, na verdade, uma população inteira, sendo que 5 mil famílias, como mostrou a matéria anterior, estão ainda desabrigadas desde aquela época. Dois bilhões de reais foram enterrados ali. Ali não, né? Não, não foi. Imagina. O governador não pode fazer isso? A primeira coisa era, eu acho que quando tem uma tragédia, a autoridade pública compareceu ao local. Eu acho que isso é básico, prestando solidariedade, organizando a forma de socorro e tal. E as autoridades brasileiras têm medo, porque elas são copartícipes na tragédia. Por isso que eles não aparecem. Isso na cidade, nos estados, isso se repete. Dois bilhões não foi investido nunca. Isso é uma mentira. Dois bilhões é muito dinheiro. Dois bilhões você permite realocar novas casas, essas pessoas morando em outras casas, que, afinal, não são tantas pessoas assim, faz obras de contenções e tal. Só se foi para a Constitucional Delta, do qual o governador era muito amigo do então proprietário. As mortes em 2011 foram 918 e mais 200 desaparecidos, que a gente não sabe se estão entre os mortos, né? Porque fica com desaparecidos. E, na verdade, se teve mais de mil mortos. Se a gente compara com outros países, o exemplo é sempre o mesmo, né? Mas a gente tem de relembrar como que passam por tragédias naturais muito superiores à brasileira e rapidamente se resolvem. O Walter está exatamente lembrando aqui, o Japão que reconstruiu... Sim, você reconstrói, você coloca as populações em outros locais. Agora, a ação, nós não temos poder público. Esse, nós temos um grave problema na administração pública brasileira. E esse episódio do Rio é muito trágico. Agora, cabe ao cidadão, enquanto o cidadão não se organizar, ter forma de organização, de pressão junto ao poder público, não vai adiantar. É esse que é o problema. Cabe a essas comunidades. Eu sei que é terrível, é difícil se organizar, gente que perdeu tudo que tinha, perdeu familiares, mas sem essa organização e a pressão popular, nada vai se resolver. Mas, olha, eu estava querendo entender uma coisa. Diz lá o repórter que Petrópolis precisava ter 5 mil casas construídas para poder abrigar a população que está na área de risco. 2 bilhões? Imagina. Vai construir muito mais do que isso, mas muito mais, faz a conta. Uma casa popular custa para construir, se a prefeitura cede o terreno, 30 mil reais. É só dividir 2 bilhões por 30 mil e ver quantas milhares de casas você constrói. Agora, em costas, será que começou a chover no Brasil o ano passado, ano retrasado? Ou isso é uma coisa que acontece, é fenômeno da natureza no Brasil? As chuvas são fenômenas da natureza. Então, será que não tem uma previsão dos técnicos? Esta área aqui... Não sabe o que é? Precisa ter... Falta o dinheiro dos royalties, gente. É. Para ter uma equipe de técnicos. Não, mas eu digo isso. Esses nossos técnicos, eles fazem, às vezes, uma ponte, estrangulam a passagem da água. Então, vem uma água maior, a ponte vai para o espaço. Eles não fazem a proteção das encostas que deviam ser feitas quando constrói a estrada. Será que não tem previsibilidade para isso? Por que em uma estrada recente como essa, daí o Santos está vendo isso? Por que não tem a proteção da encosta feita? Quem é que descuida disso? É o técnico. O dinheiro existe? Existe. Por que não faz a coisa certa? Por incompetência, por imperícia ou por corrupção? Então, são coisas que não dá para entender. E muitas vezes, rapidamente, essas construções em locais perigosos acabam virando núcleo de um verador da cidade. Aí chega o verador e diz, não, vocês não vão sair, vocês têm que ficar. Aí traz luz, né? Aí as pessoas ficam em áreas de risco. Aí ali é um domínio do verador Y, Z e tal. E aí quem é que vai tirar? Aí o prefeito também tem votos lá. Então, há uma indústria cruel da tragédia no Brasil. A gente sabe o que vai ocorrer, né? Como a Ayrton colocou, a chuva há milênios, né? Eles estão em um local perigoso. Não, é um agente doente, porque é incapaz de se sensibilizar com o sofrimento alheio. E esses prefeitos estão presos? Esses dois que foram apresentados na reportagem, que foram reiterados porque desveram o recurso, eles estão presos? Eles foram condenados? Porque o que eles fizeram, eles são co-partícipes da tragédia agora. Em qualquer país sério, eles teriam encerrado a carreira política. Eu não duvido se o ano que vem, em 2014, eles não são candidatos a alguma coisa. No site do Jornal da Cultura, você encontra uma lista com os locais que recebem doações para os desabrigados. Acesse cemais.com.br barra Jornal da Cultura. Vamos saber agora qual a previsão do tempo para os próximos dias. Luísa, boa noite. Vai continuar chovendo no litoral de São Paulo e no Rio? Boa noite, Poli. O tempo permanece fechado nos próximos dias na região sudeste. Na quarta-feira, quando entra o outono, o sol até aparece, mas a previsão de chuva é no final do dia. Na quinta-feira, uma nova frente fria chega ao estado de São Paulo com alerta para temporais. Nas imagens do satélite de agora, você observa essa área verde e nebulosidade. No norte do Paraná, no estado de São Paulo, em um pedacinho do sul do Rio de Janeiro, onde choveu muito forte neste final de semana. E a previsão para o final de semana na região sudeste é de baixas temperaturas e tempo fechado. No Rio de Janeiro, a chuva diminui de intensidade, mas permanece o alerta para deslizamentos porque o solo está muito encharcado. Eu converso agora com a meteorologista Elisa Bitsenrier. Elisa, boa noite. Qual é a previsão para o sudeste, para este outono? Boa noite, Luísa. Para este outono, a tendência é de outono típico, que o poliçano conhece, e todo o pessoal conhece. A chuva deve ficar dentro do normal. Chove pouco, os dias ensolarados são maiores e, com isso, cai a umidade relativa do ar. E outra coisa, massas de ares polares entram sobre o sudeste devido a passagem de frentes frias. Com isso, há declínio das temperaturas. Agora, com relação ao nordeste, onde a estiagem prolongada é a pior dos últimos 30 anos, há previsão de chuva e o que explica essa estiagem tão prolongada? Ainda chove de forma isolada sobre o Maranhão e o Piauí. Essas chuvas devem continuar pelo menos até abril. Mas a tendência é que, pelo outono, essas chuvas perdem intensidade. E, com isso, as chuvas isoladas que ocorrem não são suficientes para amenizar o efeito da estiagem. Vai continuar, então. Vai continuar. Elisa, muito obrigada. E, Elisa, estava me explicando aqui o que explica essa falta de chuvas lá no nordeste. Esse ano, o fenômeno Laninha ficou neutro. Ou seja, ele ajuda a levar chuva, mas não levou. E o Oceano Atlântico, que costuma aquecer também durante o verão, não aqueceu. Ficou quente no sul do país. O que seriam dois dos motivos para explicar essa estiagem prolongada? Voltamos ao estúdio. Poli. Obrigada, Luísa. Agora, o Fábio Nogara pergunta aqui. Como é possível não ter nenhum órgão que fiscalize as verbas dos governos municipais e estaduais? Pior que tem, viu, Fábio? Muitos. Muitos. Tem, desde o órgão judiciário, que é o Ministério Público, os órgãos de controladoria que existem, tanto no governo do Estado como na União, controladoria, onde se aplica o governo público, as corrigidorias, enfim, o cidadão que pode denunciar e o Tribunal de Contas. Do Estado do Rio, que é tão ruim como o de São Paulo, que eu não sei qual é o pior. O de São Paulo é terrível também. O Tribunal de Contas do Rio também, porque é aquela que nós já discutimos, porque a semana passada as nomeações são políticas. O Tribunal de Contas, que devia ser severo com essa aplicação dos recursos, também não é. E o Ministério Público é o que mais trabalha, faz denúncias, mas infelizmente muitos dos processos não andam. A seguir, o governo do Chipre é pressionado a confiscar contas bancárias. E veja também a herança dos candidatos, os puxadores de votos.